Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai perceber que o seu filho tá um pouco estranho e escondendo alguma coisa da sua família. Sendo assim, ele vai investigar o seu próprio filho e no final vai descobrir que ele tem... E no final vai descobrir que ele tem um bunker super secreto. O que será que o bebê faz desse bunker? Confere o vídeo até o final aqui no canal Brick Games pra você descobrir. Bora lá! Ai, ai! Hoje é o dia mais fofes da minha vida! Ah, na verdade não. Eu tenho que esconder o lugar secreto do meu papai. Porque ele não pode saber onde fica meu lugar secreto. Na verdade eu tô chamando de bunker. Esse bunker é muito legal e o meu papai não pode saber. Eu vou fazer de tudo nesse vídeo pra esconder dele esse meu segredo. E é pra vocês que me deixem like e comentem um emoji de risada. Pra que eu possa esconder o papai e o meu bunker e ele não saiba onde eu guardo minhas gostosinhas. Vocês tem que ver, ela é muito gostosa. Olha só, eu vou agora tentar disfarçar pra que meu pai não saiba de nada. Beijinho pra vocês e espero que gostem. É, parece que o bebê realmente tem um segredo escondido. Ai, que delícia de dia aqui na cidade de Los Santos. Mais um dia sendo o Homem-Aranha e agora com meu novo Aranha Móvel. Esse carro tá muito maneiro. Tem uma metralhadora muito épica em cima do meu carro. Tudo bem que ainda não consegui botar balas ali pra atirar. Mas pelo menos o carro é super rápido. Vou fazer só um test drive pra avaliar a velocidade dele. Aqui, calma aí. 3, 2, 1 e vai! Nossa, nossa senhora! Olha, freia, freia, freia! Que da hora! Legal! Tô sentindo uma coisa, sentindo uma aranha! O meu filho parece que tá em perigo. Calma, ele deve estar por aqui, eu tô sentindo um sentimento da aranha. Tá vendo? Vendo? Tá vendo? Caraca! Papai, o que aconteceu com a sua voz? Eu atropelei o Venom! Deixa eu arrumar a sua voz! Arrumou, filho? Prado, arrumou, papai! Você me chafou! Meu Deus do céu, Deus do céu! Caramba! Olha só como o Venom ficou todo cagado no chão, filho! O que você tá fazendo aí na Pindamonhangaba? Papai, eu... Eu não tenho nada a ser pra dar. Papai, eu tô na Pindamonhangaba, mas eu queria saber... Como que o seu carro com uma batida só acabou com o Venom? Eu não faço a menor ideia! Eu acho que o meu carro é o aranha móvel super poderoso! Você viu que é novo, filho? Será? Hã? Não! Filho, volta com o meu carro! Não! Não! Seu peixinha! Não, não, não! Você não pode dirigir, filho! Você não tem idade pra isso! Ai, meu Deus, meu Deus! Desculpa, senhor! Olha, não foi... Não foi ideia! Tá, olha só, filho! Eu quero saber aqui porque você tá muito estranho comigo e a sua mãe pediu pra eu... Perguntar pra você o que que tá acontecendo! Você tá sofrendo burro na escola? Ah, não, papai! Tá tudo certo na escola e eu tô tirando boas notas! Ah, olha só! Eu espero que você não esteja burlando as suas notas na escola usando botes ou nada disso, hein? Claro que não, papai! Eu sou super transparente! Eu consigo em menos de 48 horas tirar mais 10 mil notas 10! E você posta no Twitter isso pra mostrar aos outros que você é melhor do que todos, mesmo não sendo e usando hacks? Ah, claro, papai! Porque eu tenho que mostrar o sucesso, né? E agradecer ainda, liguei as mãos pro céu e falar obrigado, Deus! É, galera! Ultimamente tá ficando difícil a galera fazendo uns trâmites aí pra se passar por cima dos outros! Enfim, vai deixando o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal Brick Games Porque tem 3 vídeos todos os dias aqui pra vocês se divertirem pra caramba! E lembre-se, eu não uso botes, hein? Ao contrário de alguns aí! Bora pro vídeo! É, filha, a vida tá complicada! Deixa eu reanimar esse cara aqui que ele era inocente, né, filha? Reanima, papai! Reanima! Pronto, vai! Corre! Corre, maluco! Corre, doidão! Corre! É, isso aí! Corre, pronto! É, filha, o que houve, filho? Você tá desanimado? O que aconteceu? Não, papai! É que eu tô escondendo coisa! Ah, nada! Eu vou ter que estudar, porque eu preciso tirar minha cabeça! Tchau, papai! Hã? Que estranho! O sinto da aranha tá pitando! Significa que ele falou alguma mentira pra mim! Quer saber? Eu vou espionar esse pestinha pra descobrir o que ele anda fazendo, porque isso não tá normal! Vou ativar aqui a camuflagem do aranha móvel em 3, 2, 1... Pô! Legal! Nossa! Realmente, ele ficou camuflado! Só a gente consegue ver esse rastro fantasma, mais ninguém consegue ver o meu carro! Olha, o bebê tá ali! Calma, vamos espionar ele! Vou atravessar a rua, tá verde! Vou atravessar correndo pra ninguém me atrapelar! Tomara que meu pai não desculpa onde eu estou indo! Porque ele não me viu, ele não me viu! Ah! O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, deve ser o satanás! Ai, deixa eu... Tá, eu vou continuar pra onde eu vou ir! Esse carro invisível é muito bom! Oxi, pra onde que esse garoto tá indo? Na verdade, não é aqui de cima, não! Tá indo muito rápido, ele é 5 minutos só da acertadura! Tá fechado, tá fechado esse lugar! Eu vou ter que dar um jeito de pegar a chave misteriosa! Será que ele tem alguma namoradinha e vai beijar ela escondida? Ai, meu Deus! Pra onde que esse bebê tá indo? Ele tá andando em cirros, ele tem algum problema? Cadê minha chave? Eu tô procurando a chave! Cadê minha chave? Ai, aquela bebê Gwen devia ter deixado a chave fácil! Bebê Gwen, galera, isso significa que tem alguma garota envolvida no processo! Eu acho que esse bebê deve tá com alguma namoradinha! E por isso que ele tá querendo se esconder do seu pai! Achei uma massa louca! O quebra-ferro! O trinca-ferro! Agora eu vou abrir aqui! Oxi, que lugar é esse? Saiu! Agora sim, o lugar secreto! Bem aqui dentro, tem um negócio aqui! Ah, deixa eu pegar meu celular! Alexa, por favor, me leve pro bunker! Ah, meu Deus! Ele tem um bunker secreto! Tá, eu vou tentar entrar aqui também, aqui, aqui, ah, calma aqui, eu entro aqui, calma aqui, aqui, ah, 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 oxi, oxi, aqui, é muito apertado! Ah, 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 entrei! Alexa, me leve para o bunker secreto! Ah, ah, onde é tu? Eu sabia que você já estava aqui, achando que estava escondida errada! Meu Deus, olha lá! Eu sabia! Não, ela não é prima dele não Ela é amiga da escola Por que ele chamou ela de prima Se ela não é prima dele? É que ela veio da casa das primas Ai, mamã O que ele tá falando sozinho? Parece que ele consegue me responder Lá sem me ouvir Sem saber que eu tô aqui Já sei o que eu vou fazer Vou acabar com essa palhaçada Aí, seus otários Saem daí Papai, o que você fez comigo? Por que você escondeu esse bunker? Por que você escondeu esse bunker secreto do seu pai? Eu gosto de fazer coisas escondidas E eu gosto de falar que eu tenho vários seguidores Você não tem seguidores Você usa bot nos seus vídeos E vai pro em alta, seu otário Toma Volta aqui Vou te deixar de castigo, garoto Você vai ficar de castigo para a eternidade Eu vou falar pro pai dessa garota Que ela tá com um menino Má influência pra ela Volta aqui, bebê Não sai correndo Ah, eu vou te pegar É, galera Parece que deu ruim pro bebê aranha O pai dele agora tá correndo atrás dele Eu espero que vocês tenham se divertido E curtindo essa brincadeira Valeu, falou e tchau Tchau Tchau